Hoje, 22 de 4 de 2020, é o dia da Terra. Não um descobrimento da Terra de Santa Cruz, mas da nossa casa global. 2 mais 2 igual a 4, do 4, de 2 mais 0 mais 2 mais 0 igual a 4. Então fica 4, 4, 4. A afirmação trina, triângulo sagrado, do quadrado, que tem 4 lados, que representa a manifestação física. Ou seja, o piso da sala, as 4 paredes da casa, a construção de algo sólido, que é a nossa proteção, sustentação. 4 pernas da mesa, em que comemos, da cadeira em que sentamos, o lar, a quadra, o quarteirão. Os 4 elementos, que são a água, terra, fogo e ar. 4 cantos da terra, os 4 ventos, 4 pontos cardiais, 4 estações, 4 fases da lua, que só são vistas da terra. Ou seja, Gaia, a palavra que tem 4 letras, que tenta sobreviver, respirar, sem respiradores artificiais, nessa quarentena. Ou seja, Gaia, a palavra que tem 4 letras, que tenta sobreviver, respirar, sem respirar, sem respirar, sem respirar, sem respirar, sem respirar, sem respirar. Ou seja, Gaia! Ou seja, Gaia, a palavra que tem 4 letras, que tenta sobreviver, respirar, sem respirar, sem respirar, semtilidade.